E já entrando nessa questão do cara que tem muito medo, há um porquê desse medo, como você esclareceu aqui, Vabu, e pensando em ferramentas ou hábitos, como que a pessoa pode começar a trabalhar para, estando muito travada, começar a ficar mais destravada, agir mais naturalmente em uma situação que ela está em destaque falando por uma massa. Como é que seria o começo disso, na opinião de vocês? Vou começar essa, então. Então, sem dúvida alguma, a palavra-chave na oratória é preparação. Então, é claro que você pode aprender só na prática, vai na marra, pode observar as outras pessoas fazendo, inclusive tem uma técnica de aprendizagem de adultos, de andragogia, que é o 10, 20, 70. Então, 70% tudo que nós aprendemos é fazendo, na prática. 20% é observando, interagindo com quem faz bem. E 10% é o conhecimento formal, curso, livro, podcast, ouvir. Então, tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui é 10%. Para você aprender a nadar, você pode ler um livro de natação, você pode ver o Gustavo Borges na piscina, mas você vai ter que entrar na piscina e nadar. O mesmo serve para oratória. Então, a preparação, o treino... Então, imagina o seguinte, quem está nos assistindo. Você tem uma apresentação importante para fazer no trabalho, na faculdade. Você vai fazer essa apresentação uma vez só, lá na hora, ou você vai treinar e vai fazer pela oitava vez? Qual vai ser melhor, a oitava vez ou a primeira? Pela oitava vez. Inclusive, só te cortando rapidamente, eu fiz uma palestra para... Quantas pessoas eram, amor? Nem lembro. Você fez para 5 mil, é. Entre 5 e 6 mil pessoas. Exatamente. Presencialmente. Foi a primeira vez que eu falei para tanta gente. Presencialmente, porque nos stories falam para 100 mil pessoas. 120 mil pessoas, geralmente. Mas, ver as pessoas ali, eu fiquei com medo. E aí, o que eu fiz? Eu preparei a palestra e dei a palestra antes. Umas duas vezes, para depois dar a palestra para essas pessoas no número maior. E foi bom, mas eu fiquei bem nervosa. Mas até que eu acho que eu fui bem. Então, dicas para lidar com esse nervosismo. Treinar. Isso é a principal dica. Treina, treina, treina. Muitas vezes, grava. Treina em frente ao espelho. Pede feedback. Marca o tempo. Aproveita o tempo todo. E também, uma outra dica importante é chegar mais cedo. Então, imagina. Uma apresentação para 6 mil pessoas. Você chega faltando 2 minutos. Você nem teve tempo ainda para se colocar. Então, chega... Eu tive uma apresentação, uma palestra que foi a palestra maior da minha vida para 20 mil pessoas. E aí, foi no mesmo palco. Foi no VTX Day. Que no mesmo... No ano anterior, era o Barack Obama que falou. E no ano que eu ia fazer, ia ser Gisele Bündchen. Ia ser logo depois da nossa. Só que aí veio a pandemia e eles cancelaram a palestra. Mas eu ia chegar o quê? Com 5 horas de antecedência. Porque eu ia me posicionar. Eu ia tentar ver onde é que está a entrada. Onde é que está a luz. Onde é que estão as pessoas. Vou fazer aqui um exercício de meditação, respiração, oração. Vou ficar parado aqui. É, eu fiz respiração. Tem que fazer. Não tem jeito. Então, chegar mais cedo e treinar muito bem são algumas boas dicas. Agora, para vocês que acham que o Bruno fala bem, etc. Eu nunca vi o Bruno dar uma aula sem ter dado ela antes. Várias vezes. E outra também. Ele treina os discursos dele mentalmente. Às vezes, ele está sozinho. Eu brinco muito, né? Porque eu acho muito engraçado. Minha boca mexe um pouco. Às vezes, ele falando sozinho, assim. Ele fica lá. Para quem está no Spotify, eu estou fazendo gesticulação com a boca. E é muito engraçado. Eu nunca consegui. Acho que eu consegui gravar uma vez só, né amor? Você gravou uma vez. Uma vez. Foi engraçado. Ela me chamou sem eu estar vendo. E eu estava falando. Dá para ver o que eu estou falando. Porque eu falo parte só, né? E eu nem sei o que eu estou falando. Eu estou mentalmente treinando. E a boca dá uma ensaiada. Mas até hoje, eu estou indo para a 18ª turma do meu curso. Do Viver de Renda. Vai abrir agora em agosto, né? Para quem estiver interessado, inclusive. E quando eu vou dar uma aula, que eu já dei 17 vezes. Logicamente, a aula vai mudando um pouco ao longo do tempo. Mas o esqueleto em si é muito parecido. Eu custo me acordar às 5, 6 da manhã para dar aula às 9. Eu repasso todos os slides. Eu treino mentalmente. Eu sei as pausas. Eu sei as piadas. Eu sei que as pessoas vão rir em certos pontos. Então, eu tenho tudo ensaiado mentalmente para que a apresentação fique boa. E sempre fica melhor, no final das contas. Eu olho a aula e falo. Nossa, essa foi a melhor aula que eu já dei. Até a próxima turma. Onde provavelmente vai ser melhor ainda. Porque eu estou treinando. E voltando no tempo novamente. A gente citou Cícero e Plutarco. Que fazia biografia sempre comparando um grande romano e um grande grego. E puxando a brasa para os gregos. Porque ele era grego. Embora eu vivesse em Roma. E ele comparou Cícero, que era um orador romano, com Demóstenes. Que era um grande orador grego. Que ficou famoso, por exemplo, porque ele publicou uma série de documentos chamados de Filípicas. Falando mal do Filipe II quando ele ia invadir a Grécia vindo da Macedônia. E depois o Cícero usou as Filípicas como inspiração. Ele estudou os discursos do Demóstenes para atacar o Marco Antônio em Roma. E o ataque foi tão contundente que o Marco Antônio mandou matar o Cícero. E depois que ele foi morto, cortou a cabeça e as mãos. A cabeça que fez o discurso e as mãos que escreveram. Para mostrar no Fórum Romano. E é uma pintura que mostra a esposa do Marco Antônio pegando a cabeça do Cícero e esfaqueando a língua dele. Então devia ser um belo de um orador, no final das contas. Para ter despertado toda essa raiva. Mas o Demóstenes, ele nasceu também com gagueira. Ele tinha dificuldade de falar. E ele era filho de um comerciante rico que produzia espadas. Aí morreu muito cedo o pai dele. E ele ficou com sete anos órfão. Teve tutores tomando conta do patrimônio que gastaram tudo. Aí ele quis processar os tutores e por isso começou a treinar a oratória. Para ser um melhor advogado. O primeiro discurso dele ele foi vaiado. E aí depois o Plutarco fala como que ele fez para melhorar a oratória. E fala de exercícios. Ele, por exemplo, corria subindo montanhas, declamando poemas. Para fortalecer os pulmões. Ele colocou pedras dentro da boca e uma faca entre os dentes para discursar. Isso continua sendo válido hoje? A faca entre os dentes? Eles acham que vale a pena ou não? Eu indico um método um pouquinho mais atual. Assim, que não precisa colocar tão em risco a sua vida. Deu certo dele no final. Só para falar. Deu certo. Ele é um case de sucesso. Eu acho que foi aí que começou o treino de dicção. Foi aí que nasceu a fonoaudiologia. Só que tem um exercício que eu sempre indico para as pessoas. Que é subir escadas. Que funciona muito, inclusive, na segunda-feira. Porque senão dá mal pressagem. Não dá mal pressagem. Tem que subir na segunda-feira. Subir escadas e a caneta bique. Que é uma coisa que funciona muito. E que, inclusive, eu tenho uma história com isso. Porque eu era gaga também, quando eu era criança. Então... Pera, a caneta bique vai aonde? Vou explicar. Ah, tá. Acho que é um ponto importante isso. Não vai saber onde é que o pessoal vai botar essa caneta bique no final das contas. Inclusive, a vívore está lançando. Explica direto isso aí. Há muitos anos na televisão. E eu venho da televisão. Trabalhei muito tempo na grande mídia. Os radialistas utilizam a caneta bique para treinar a dicção. Com essa mesma ideia do demóstico de colocar a faca. Só que você coloca a caneta entre os dentes. Você fala o seu texto. Você fala as vogais. Ou trava-línguas. Para forçar a articulação. E quando você tira a caneta, fica muito mais fácil articular. Então, eu indico para os meus alunos que eles façam a caneta bique subindo escadas. Com essa ideia aí que o demóstico já fazia subindo ladeira com a faca na boca. Só que hoje a gente pode atualizar e fazer alguma coisa mais Nutella para a nossa geração. Mas dá certo, então? Dá muito certo. Eu sou um case. Tem vários vídeos lá no meu Instagram. Tem um destaque que eu mostro como eu era antes da caneta bique e como eu sou hoje. Porque eu tinha um problema de dicção muito sério. O antes e depois da caneta bique. O antes e depois da caneta bique. Porque além de eu ser gaga, além de eu ter problema de dicção, eu nasci com uma má formação no rosto porque eu não respirava quando eu era criança. Então, eu não tinha queixo, eu não tinha os dentes alinhados. Então, tudo isso atrapalhava a minha fala. Era uma dificuldade física. Então, foi daí que nasceu esse desejo pela oratória. O VAB vem da liderança, do mundo corporativo. Eu fiz um caminho inverso. Eu tinha um problema de saúde. Veio pela necessidade. Então, eu lutei por isso a vida inteira para melhorar e acabei indo para o mundo corporativo e para a televisão como consequência. Eu também uso a caneta bique, mas para um outro exercício. Também na boca? Não é na boca. Ai, meu Deus. Onde você enfia essa caneta? VAB, pelo amor de Deus. Mas é o mesmo princípio. O princípio de fazer um exercício que é mais difícil, você falar subindo escada e com a caneta na boca. No caso, eu uso para tratar os vícios de linguagem. Então, esse é um ponto. Todos nós temos alguns vícios de linguagem. A gente precisa conseguir identificar. Podemos começar hoje, inclusive, aqui uma campanha, uma cruzada contra os vícios de linguagem. Quanto, né? Vamos tirar esse mal da nossa vida. Tipo assim, tipo assim. Né? Veja bem, tipo assim. Começar com o bom. Está vendo? Porque eu estou nervosa. Terminar com o então é isso. Você faz a apresentação maravilhosa, espetacular. Então, é isso. Eu quero morrer com o então é isso. O Bruno faz. Tem um então é isso. Provavelmente, sim. Olha aí, amor. O então é isso. Você está perdendo uma oportunidade de fechar a sua apresentação com chave de ouro. Com uma frase inspiradora, com uma mensagem otimista, com call to action, ao invés de falar o... Então, é isso. E aí, como é que eu uso então? Como metade das vezes, aproximadamente, a gente não percebe, o vício de linguagem vem. É automático, né? É automático. Então, o que eu faço... Né? Então, gentilmente, o que eu faço na aula, eu bato a caneta na mesa toda vez em que o aluno fala o né. um tá, um tipo assim... Nossa, vai ser uma bateção etapa aqui agora. Na verdade, é legal. Na verdade, tudo que eu falei agora é mentira. Na verdade... Então, essa é a sensação. Então, eu bato na mesa, metade das vezes o aluno não percebe, fala, mas por que você bateu e tal? Então, fica realmente uma situação bastante de pressão, mas depois, como não vai ter a caneta batendo na mesa, fica mais tranquilo para o aluno perceber. E aí, como a gente grava, então ele consegue ver a gravação, ver o barulho na mesa e depois conseguir associar para identificar e, então, respirar. Porque tem um outro primo do vício de linguagem que é o... É... Nossa, que é o medo do silêncio. As pessoas cometem esse vício. A pessoa está pensando, né? Ela está pensando, mas ela tem medo do silêncio. Só que o silêncio é importante, porque a pausa, como o Bruno falou, ele planeja a pausa que ele vai dar no discurso, na aula. Ele planeja o respiro. O público precisa de pausa para absorver o conteúdo, para entender a piada, para dar risada, para responder nos comentários. Se você não tiver o momento de pausa, e aí? Como que você processa essa informação? Fica tudo muito rápido ou com vício de linguagem? Ué... Legenda por Sônia Ruberti